Galera, você vai acompanhar aqui a entrevista do Rodrigo Pastana para a CBN Diário e a gente coloca também aqui no blog. O Pastana, o que você pode falar sobre esses 16 jogadores que foram liberados e também o Douglas Silva, que não deve permanecer, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, Fabiano. Na verdade, nós tomamos essa decisão depois de uma reunião feita entre eu, o Cleber Giglio e o Vinícius Eutrópio. Nós comunicamos ao presidente de qual seria o nosso planejamento para o Campeonato Catarinense. Haja visto que no plano financeiro a gente não tem números muito favoráveis para essa competição. Pois é, e o Douglas Silva ontem que você deu uma entrevista para mim e disse que você conversou com o empresário dele, que o Figueirense também não teria interesse em ficar com o jogador? É, os valores do Douglas, na verdade, são desfavoráveis pela nossa situação hoje. Talvez para um brasileiro a gente teria uma melhor condição. Mas o Douglas ainda tem um contrato com o Red Bull Austrasburg da Áustria, né? E a condição que eles estipularam lá para que ele continuasse aqui seria uma renovação e um pagamento maior ainda de parte do salário. Então, infelizmente, não daria para ele ficar, mas ele ainda está se recuperando, né? Acho que ele ainda tem mais um mês de recuperação. Vai tratar normalmente. E depois, vida que segue. Liberação, porque a gente avaliou e avaliou para o ano que vem, quase uma vez que teriam condições de jogar um catarinense e um brasileiro da forma como o Vinícius quer. E ele acredita que tem melhores opções. A gente também acredita nisso, que tem melhores opções no mercado. A gente agradece todos esses atletas que fizeram parte do elenco de 2013 e que conseguiram acesso. Mas no futebol é assim mesmo. A gente, às vezes, precisa mudar e aconteceram algumas mudanças em algumas posições, que são, no caso, as laterais. A gente vai procurar melhores opções. E além desses 16 jogadores, o Henrique Miranda já tinha saído, alguns atletas, o Bote também. Pode pintar mais jogadores que o Figueiredo não tem interesse nesse momento? Pode, pode. Mas não que a gente não tenha interesse. Talvez não tenha algum acerto no caso de renovação. Nós estamos tentando acertar com uma base. Nela se inclui Rivaldo, Paulo Roberto, Rodrigo Souto, Ricardo Bueno, que está muito próximo da renovação. O próprio Nen já está praticamente certo a renovação. O Tiago está um pouquinho mais difícil. Ele tem propósito fora do país. O Maílson está um pouquinho mais difícil. Ele tem propósito fora do país. Então, a gente está tentando, mas a gente não pode entrar em leilão. Tem que ter os pés no chão, porque o clube não atravessa um bom momento financeiro. E é um momento de recuperação. Mas pode ter certeza, o torcedor alvinegro, que nós faremos um time competitivo da mesma forma. E o Nilei também está difícil? Não, o Nilei tem contrato com o Criciúma. Aí a gente tem que esperar se ele vai ser aproveitado lá ou não. O Nilei é uma discussão à parte. Ele tem contrato com o Criciúma há mais dois anos ainda. E precisa esperar ver o que vai acontecer com o Criciúma para eles definirem se vão aproveitar o jogador lá ou não. O Figueirense tem interesse na contratação do Eduardo, lateral direito, que está no Joinville? O Eduardo é um jogador que acho que todo clube quer. É claro que se houver a possibilidade dele vir jogar no Figueirense, seria uma boa contratação. Mas o Figueirense está negociando, então, a vinda dele? Não, nós não estamos negociando. Nós estamos aguardando o desfecho do Campeonato Brasileiro, que ele tem propósito de outros clubes do Brasileiro, para, enfim, tentar a contratação do Eduardo. E qual é o jogador hoje que já está fechado com o Figueirense, que estava no grupo e o Figueirense negociou e renovou o contrato? Não, ainda nenhum atleta. Formalmente, contrato assinado, nenhum atleta. Nós não renovamos nenhum atleta ainda. Nós temos só os atletas que já tinham contrato assinado, que já tinham contratos mais longos, como Rafa Costa, Thiago e outros, Luan. Mas renovações mesmo, concretizadas, ainda nenhum. Com relação ao goleiro, o Nené Cassaio, o Figueirense traz um jogador experiente para essa posição, e como é que fica a situação do Ricardo? A gente tem o Ricardo, o Nené Cassaio, o Ricardo, por enquanto, fica no clube. Aí nós ficamos com o Thiago, o Ricardo e o Neto, que chegou a ser o segundo goleiro agora no final do campeonato. Mas a informação que eu tenho é que o Figueirense traria um goleiro, não confirma? Não, essa informação não é verdadeira. Então o Ricardo vai ser aproveitado para ano que vem? Com certeza, se ele não tiver proposta de nenhum clube, se ele não sair, o Figueirense não está procurando de goleiro. Valeu, Pastana, muito obrigado, um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, galera, está aí a entrevista do Rodrigo Pastana, e a gente colocou aqui no blog essa entrevista que foi ao ar na CBN Diário. Um abraço.